Música É com muita alegria que nós iniciamos hoje o programa Mais Saúde na TV. Depois de cinco anos com o Mais Saúde, através da Rede Canção Nova de Comunicação, aqui em São Paulo pela Rádio América, nós estamos começando essa aventura que vai ser muito gostosa, porque eu sempre quis muito ter a possibilidade de mostrar para vocês algumas coisas que na rádio é praticamente impossível. Então, apesar do nosso programa ser curtinho, eu costumo dizer que uma imagem vale mais que mil palavras. Então, eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho maravilhoso e convidar vocês a continuarem nos seguindo através do programa Canção Nova, através da rádio, que passa todas as terças, quartas e sextas, das 16 às 17 horas, horário de Brasília, o programa é ao vivo, interagindo com vocês. Esse é um programa gravado, mas isso não quer dizer que você não possa interagir conosco, você tem duas maneiras, ou você manda um e-mail aqui para a gente, no maissaudetv, arroba cançãonova.com, ou você pode interagir conosco através do blog, o blog continua o mesmo, blog.cansaonova.com, barra mais saúde. Mas, nós sabemos que hoje a obesidade é o grande problema da humanidade, né? Tornou-se uma pandemia. Então, eu gostaria que esses primeiros programas nós falássemos justamente sobre a obesidade. Como vocês sabem, o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que foi para a sua quarta edição, é um livro que aborda justamente isso, que não é apenas com atividade física e restrição calórica que nós conseguimos emagrecer. Então, existem muitas outras coisas envolvidas, o livro traz isso em cada capítulo, a bordo sobre o problema do sono, que quem não dorme não emagrece, mas falo também sobre contaminantes ambientais, que hoje estão fazendo com que nós tenhamos uma sobrecarga de toxinas no nosso organismo e essas toxinas nos fazem também engordar, além de prejudicarem a nossa saúde. Então, esses primeiros programas vão ser muito gostosos, muito interessantes, porque eu vou colocar para vocês algumas novidades justamente na área da obesidade, do sobrepeso, por que nós acabamos engordando desse jeito e depois que engordamos, como é duro emagrecer. Mas, para quem não me conhece, eu gostaria de apresentar o tipo de nutrição com a qual eu trabalho. Eu trabalho, sobretudo, com uma nutrição chamada nutrição funcional. Mas o que é isso? O que tem de diferente em relação à nutrição? A nutrição funcional é uma, digamos assim, especialização. Então, é uma nutrição que é muito mais profunda, com muitos estudos, totalmente baseada em evidências científicas, tá? Ela é totalmente comprovada em ciência. Então, um detalhe, tudo que eu falar aqui, você depois acessa o blog, o blog.cancionova.com.br, mais saúde, que você vai ter as referências bibliográficas, são todas indexadas, muitas em inglês, infelizmente, mas para comprovar tudo aquilo que eu estou falando, porque eu falo só baseada em ciência, né? Então, vamos trazer aqui uma série de novidades. Mas o que tem a nutrição funcional de diferente? É que ela é uma nutrição baseada na sua individualidade bioquímica. E isso me encanta, porque nós não somos um para Deus, únicos, universo único, nós também somos um dentro da nutrição funcional. Então, o que acontece? Sabe aquela famosa frase, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro? Exatamente. Então, é assim que a nutrição funcional lida com o paciente. E o que é mais, assim, gostoso, por exemplo, o paciente que me procura. Existe uma conversa muito importante, que é o nosso primeiro contato. Por quê? Porque eu preciso conhecer. Em primeiro lugar, o paciente muitas vezes está me procurando para perder peso, mas quando a gente começa a conversar, descobre-se que ele é ou ela é uma pessoa que está doente. É aquela coisa, vive cansado, acaba de comer, aquele sono, fica empachado, não tem ânimo para nada, vive com dor de cabeça. Então, tem uma série de sinais e sintomas que durante a anamnese, vamos conversando e vamos descobrindo o que está de errado com esse paciente. Então, é numa primeira conversa, que geralmente dura de uma hora e meia a quase duas horas, que eu vou descobrindo o quê? Primeiro, como foi que ele nasceu? O tipo de gestação, quando podemos investigar? Que tipo de parto? Foi amamentado? Foi precocemente colocado o alimento naquele organismo? Tudo isso é levado em consideração. E quando o paciente chega, uma das coisas que eu costumo dizer para ele, imagine que você está sentado em cima de duas tachinhas. Imagina você sentado em cima de duas tachinhas. Adianta eu dar anti-inflamatório para você? Adianta eu dar analgésico para você? Não. A gente vai o quê? Precisa tirar aquelas duas tachinhas. Então, a nutrição funcional vê dessa maneira. Então, é conversando com o paciente, é observando seus hábitos de vida, toda a sua história de vida, que a gente chega à tachinha para poder retirar. Então, é dentro dessa visão, olhando o organismo como um grande universo bioquímico, assim, regido por Deus, que é uma bênção, né? E fazendo com que o alimento interaja de uma maneira positiva, para uma vitalidade positiva desse organismo. Então, o programa Mais Saúde, aqui na TV Canção Nova, vai ter esse objetivo. Eu convido vocês a interagirem conosco. Manda e-mail, o maissaudetv, arroba canção nova.com. Entre no blog, converse conosco sobre o que também você gostaria que falássemos, por que este programa é feito para você. Eu estou aqui para você. Então, é para você que este programa existe. E é para você, para a sua saúde, para a sua melhora de qualidade de vida. Então, convido vocês a estarem todas as sextas-feiras conosco, aqui no Mais Saúde da TV. E é para você, para a sua melhora de qualidade de vida.